Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Zoro Anime, eu sou Wesley e hoje é dia de análise da Natsun Taizai 2, episódio 11. Esse aqui foi um episódio interessante e tivemos coisas legais e caso você goste do vídeo, curta, se inscreva, compartilhe e comente pra ajudar. Mas esse aí, esse episódio foi legal porque primeiro que a Elizabeth finalmente tá fazendo o treino dela, coisa que era pra ela ter feito 3 episódios atrás e ela tava preocupada com o treino do Meliodas. Mas esse jogo que segue. Nesse episódio também nós tivemos um pouco mais do passado do Ban e dele conversando com o pai dele. Na primeira temporada, no final, ficou um questionamento muito do Ban porque que ele era tão amigo do Meliodas e mesmo assim tinha tentado matá-lo só porque uma anja, não sei, uma deusa na verdade, falou pra ele que o Meliodas era um demônio, esse tipo de coisa e ele já ficou bolado pra matar o Meliodas, mesmo o Meliodas sendo amigo dele. Nesse episódio nós vemos que o Ban se sente muito culpado por ter feito aquilo e que foi uma coisa que ele acha que é um pouco imperdoável da parte dele. E é legal ele ter esse remorso porque a gente vê que não foi simplesmente só por fazer, fraga. Teve todo um significado agora, ainda mais que agora ele tava com o pai dele e que o pai dele acabou morrendo. Outra coisa, esse negócio do pai dele eu achei legal introduzir o pai dele, sim, pra contar o passado dele, mas a forma com que foi introduzida eu achei completamente forçado, sim. Claro, não atrapalha, mas né, podia ser feito de uma forma mais legal. Eu não vou, não sei como, mas poderia ser. É, foi legal que a gente viu um pouco mais do passado do Ban, ele citou que ele tinha uma irmãzinha, véi. Tipo, caramba, será que essa irmãzinha dele vai ser utilizada na frente, sei lá, ela tá viva, não sei. Por que, por que falar de uma personagem que não vai ser relevante pro futuro? E uma coisa que continua legal é a interação dele com a Jericó. A Jericó está realmente interessada no Ban. E o Ban aí também tá começando a dar uma chance pra ela, porque ele fala que ele não se incomoda dela ficar perto dele. Então eu acho que isso já dá a entender que o Ban tá curtindo ela também. Como eu disse, o pai do Ban acaba morrendo. Ele morre depois de dar um conselho pro Ban, é legal e tudo, gostei. Depois disso nós vemos que realmente o... Tá tendo um morto vivo, fraga, alguém tá voltando da tumba lá. É, um morto aqui é bem rápido, parece que é um personagem aleatório. Mas aconteceu. E foi legal que isso, as fadas sentiram e o King também sentiu. Porque parece que é uma coisa que vai contra as leis da natureza e como eles são fadas, eles devem ser mais sensitivos a essas coisas. Isso foi bom também. E foi legal ver o Meliodas contra o King. Eu achei que a luta entre aspas que era pra ter rolado foi muito fraca. Porque não rolou luta. Depois eles ficaram mais conversando, o King ficou questionando o Meliodas sobre ele saber demais sobre os 10 mandamentos. E também ele questionou se o Meliodas não era aliado deles. Acabou que isso não teve resolução. Mas porque os dois entraram num acordo e acabaram saindo lá, o King falou que não tá confiando no Meliodas, que tá de olho nele. Isso foi legal também porque dá aquele ar de desconfiança do King, tipo o King não tá de olho no Meliodas. E o Meliodas depois disso ele recuperou o poder dele, que foi de uma forma bem legal. Porque ele tava guardado dentro de um ovo assim. Aí na hora que a menina fez aquela macumbia dela pra soltar aquele poder, o poder fechou o céu assim, tipo, e entrou dentro do Meliodas. O Meliodas fez uma brincadeira fingindo que tava possuído, isso foi legal. O Meliodas foi muito sacana. Aí depois o Meliodas pediu pra Mary pra mandar ele lá onde tava os 10 mandamentos. Aí eu já fiquei, caralho velho, o Meliodas acabou de ganhar o poder de volta, já tá se achando o cara assim. Foi, tá bom. Até aí eu tinha ficado um pouco bolado por causa da luta do King com o Meliodas que não rolou, eu tava achando o episódio já mais ou menos. Quando o Meliodas foi pra lá, eu falei, tá, vamos ver, o que o Meliodas vai fazer? O Meliodas, tipo, ele luta com o Galand, velho, ele desce a porrada no Galand sem dó. Foi literalmente uma surra. Acho que ele quis ir lá só pra devolver a surra que ele tomou, fraga. E foi uma surra bem dada, porque o Galand ficou todo destroçado. Depois o Meliodas vai falar com o cara lá que aparece com ele, que eu não vou lembrar o nome dele agora. É legal que ele fala que eles são irmãos, entendeu? Tipo, isso não tinha sido falado ainda no anime. Eu já sabia por causa da pessoa que não falaram. Mas é legal que o Meliodas fala isso. Porque a suspeita do King, então, realmente, tinha um pouco de razão. E depois o Meliodas vaza de lá. Mas o Meliodas deixa bem claro que eles estão lá, os Sete Pecados vão acabar com os Dez Mandamentos. Eu gostei do ver o Meliodas em ação com o poder total, tipo, dando uma surra no Galand. Mas eu tô preocupado agora porque o Meliodas ficou muito mais forte que o Galand ali. Não sei qual que é o poder total do Galand. Até porque ele tá selado com o Senhor da Deus, né? E também rola uma coisa que eu quero saber como os outros Sete Pecados vão ficar mais fortes. Porque simplesmente eles vão treinar e atingir esse nível do Meliodas. E vai ter uma coisa completamente esquisita. Mas vamos esperar pra ver. E eu quero saber a opinião de vocês. Vocês estão gostando? Eu gostei desse episódio. Como eu disse, só um pouquinho desse negócio do pai do Ban, assim, que deixou um pouco bolado. Mas eu tô curioso pra ver isso. Ver como o pessoal vai treinar e como que eles vão ficar mais fortes. Eu quero saber a opinião de vocês. Deixem nos comentários. E vocês também podem estar vendo outros vídeos aqui. Tem outros vídeos legais que eu fiz. Vou tá deixando aqui aparecendo. Ative o sininho pra receber as notificações do canal. Eu sempre esqueço de falar isso, mas é importante. Deixa o like também que é importante. Passa os canais parceiros que estão na descrição. Eles são muito legais. Passa também na Família Parotaxi. Aquele grupo da hora lá no Amino. No qual você vai curtir. O link tanto do Amino, tanto do aplicativo, tanto da rede social. Só lá na descrição. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu. Fui.